Apresenta o teu compacto companheiro de beat-making, Machine Micro MK3 da Native Instruments. Estás interessado? Então não saias daí! Olá, eu sou Edmilson Souza e sejam muito bem-vindos a mais em vir aqui no canal Egitano. E hoje, como vocês já sabem, temos aqui Machine Micro, que é um companheiro perfeito para um produtor musical. Rapidamente consegue estabelecer ritmos e melodias autónomo, ou em combinação com o teu dó favorito. E bem, para o reconhecermos mais de perto, está na hora do unboxing. Música 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 Bem, como vocês viram no unboxing, aqui o cabo, vamos ver aqui o comprimento. Tempo aí, mais ou menos, um metro e meio. E aqui temos o nosso controlador Machine Micro, tem um acabamento muito top. Sente lá o toque. E os pads são sensíveis ao toque, esses botões aqui são clicáveis. A construção dele mesmo, está muito top, muito bom mesmo. E como vocês podem ver, é toda preta e é um preto assim, um preto fosco. Mano, muito top. Bem, e agora aqui, como vocês podem ver, ela só tem aqui uma conexão USB, que é para ligares ao computador e não tem mais nenhum outro conector, ok? Sim. Música 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 Machine Micro é um controlador de DAW, que traz 16 pads RGB sensíveis ao toque. E traz tudo o que tu precisas para criares músicas, incluindo instrumentos, sons e efeitos, e ferramentas poderosas como sampling e sintetizadores de bateria. Machine Micro oferece 4 maneiras diferentes de trabalhares as tuas músicas com 16 pads. Temos o modo pad, para batidas de bateria. Modo teclado, para tocares melodia com os pads. Modo cord, fácil de estabelecer progressões de acordos inspiradoras. E o modo step, para programar batidas e padrões de sequências de passos clássicos nos 16 pads. Machine Micro traz um software incluído que é Machine e vários plugins. E para instalares, tens que saber se o teu computador aguenta. E os requisitos recomendados são, para Mac, tens de ter Mac OS 10.12, processador Intel Core i5 e 4 GB de RAM. E para Windows tens de ter Windows 10 64-bit, Intel Core i5 e 4 GB de RAM também. E é claro, para começares a utilizar, tens de registrar o produto no site Native Instruments com o serial number do produto. E depois ir para o download e seguir as instruções. De seguida é só instalares os programas que estarás pronto a utilizar o Machine Micro. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Esta foi a minha primeira vez a utilizar Machine Micro e sim, tive aqui uma experiência muito top e dessa primeira experiência posso dizer que sim, é um ótimo controlador e posso te dizer que este Machine Micro dá para produzir vários tipos de músicas. E é claro, ele sendo um controlador também podes utilizá-lo não só no programa que já vem incluído nele que é Machine, também podes utilizar por exemplo no programa FL Studio. E para concluir, será que ele está aprovado? Sim, está aprovado por mim e ele está aprovado para qualquer beatmaker. Para qualquer produtor de música este equipamento aqui vai servir que é uma maravilha. E é claro, já sabes, se estás interessado em adquirir este equipamento, o link vai estar aí em baixo na descrição, basta visitar o nosso site www.egitana.pt e passa por lá também para conferir o preço desta Machine. E é claro, antes de mais, já te peço, subscreve o canal, se ainda não fores inscrito, ativa o sino que é para não perderes mais vídeos aqui no canal e deixa aquele like se gostares do vídeo. Dito isto, eu sou Edmilson Sousa, espero mesmo que esteja tudo bem contigo e desse lado, um forte abraço e nos vemos num próximo vídeo. Tchau! Tchau!